Alix 01 Eu já tenho aqui, ele ganhou no dia 19 do 11 Quem te ganhou pra ele? Ah, a gente hipou na conta dele E ganhamos uma casa imóvel, uma cold red e uma mac10 Vamos lá, hoje é o dia de nós dar a volta por cima, hein, irmão E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados Um do Fer e um do FNX Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle E 11 facas autotrônicas Incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO E preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Boa, né? Olha aqui, ela sempre presente, né? Ela sempre presente Vaga! Uhul! Tá lá, velho! E ainda veio aqui a XM do lado 93, era um double green na Primoras 289 dólares Com apenas 10 caixas Foi 10 caixas Veio na sétima Na sétima veio ela, velho Deixa eu contar para a rapaziada do vídeo aqui o que aconteceu na conta O Davi Coraca O Davi Zão estava abrindo caixas Asimov Mini Ele decidiu ir para a caixa Saulo Mini Ele abriu uma, duas, três, quatro caixas Saulo Mini Pegou um Proveble Fair 9997338 E levou a M9 Gama Doppler Só que tem uma parada surreal aqui Ele precisava do Proveble Fair a partir de 9997334 Para pegar a M9 Então tinha que vir 9997334 para cima Esse era o Proveble Fair para cima que ele precisava pegar Olha só o Proveble Fair que veio para ele Surreal, pô! Ele precisava de um 9997334 Veio um 9997338 E ganhou aí a M9 Inclusive ele estava perguntando aqui para a gente Qual skin que era boa dele pegar para vender Ele mandou aqui, Davi Coraca Saulão, estou querendo uma que seja boa para venda E eu falei para ele que a melhor opção é a M9 Doppler Aí ela vale 1.258 A M9 que ele ganhou na caixa Saulo era 1.302 Volta o restante em saldo para ele Aí na hora que ele pegar Eu queria que ele pegasse a skinzinha aqui Na hora que ele pegar ele vai avisar aqui nós Eu quero mostrar a skinzinha A skinzinha não A skinzona dele lá dentro do jogo Agora vamos escolher uma aqui para o Alix né velho Alix E lembrando guys CSGO.net cupom sonho 35% de bônus Deixa eu ver as baionetas A primeira, fechou Baioneta Stained Bom que deu praticamente o mesmo preço da skin Que você ganhou mesmo né Agora Caralho Vamos abrir duas aqui só com quem não quer nada Essa caixa aqui mata do coração né Calmo, 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 calmo Vamos seguir na Saulo Mini Veio outra XM Chegou a baioneta Chegou a baioneta já Outra XM Deixa eu aceitar aqui Ah ele já aceitou lá já Nenhuma XM 96 Guys aqui eu vou garantir mais lucro ainda para ele Acho que não tem necessidade de a gente arriscar mais O Profit já está legal 5 Covert Já era Ainda vai sobrar 19 dó Ó uma Caneon Uma Golden Core Legal, 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 legal 92 dólares Show de bola Provébile 95 e Provébile 97 A gente não teria ganho nada lá na Saulo Mini mesmo Show de bola E Profitaço na tela Vamos botar para o bolso aqui todas Ah vai ficar com duas AK Vai Vai ficar com duas AK E vá Vou pegar esse M4 Desolate Space Que está no precinho Está legal A luva tirou a zica A luva tirou a zica 100% Velho Ai que delícia, cara Ele já está aceitando os bagulhos lá Ele é Ele é Como que fala quando o cara Ele é rapidão Ele é rapidão, velho Ele já está aceitando tudo Já chegou quase tudo Falta chegar apenas a M4A1S Golden Core Mano, só essa baioneta que a gente ganhou para ele Vale 1819 reais Essa AK mais 85 Essa outra AK mais 160 Essa USP mais 40 Essa M4 mais 25 M4 Golden Core aqui É mais cara que a AK, certeza Então é mais de 160 Terá só ela chegar aqui, velho Então forramos aqui na conta dele 2.327 reais Forramos quase 500 dólares para ele Com um depósito de 100 dólares usando o cupom Sonho Que é bom demais Que é bom demais Graças Ih, trocou, 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 trocou Ah, o Davi O Davi trocou pela M9 Doppler Agora eu estou ansioso para ver Agora eu estou ansioso para ver ela Ah, Davizão É ela aqui já? Não Tu já tinha uma M9 Doppler? Caralho, tu já tinha uma M9 Doppler? Agora tu tem duas? Aí sim Vamos inspecionando as skins do Alix antes Aí depois a gente volta para ver a hora que chegar a M9 do Davi Começar pela Akalitmo Zil Sem seu valor Bonito Sem seu valor Aí Akapiloto Neon Linda Maravilhosa Essa é maravilhosa USP Inoxidável Eu gosto muito dessa USP Eu gosto muito para fazer uns craft boladão nela Tem uns craft que a galera coloca Crown Foil, mano Titan Nossa Que é a coisa mais linda do mundo A M4 Desolate Space 3 dólares? Não era isso? Para quem quer montar um inventário barato com skin linda Essa M4 aqui pode colocar na lista fácil Bayoneta Manchado Bela escolha Float 0.222 Parabéns, irmão Que profitezinho maravilhoso, hein? E vamos ver a Golden Koi Ah, chegou a Golden Koi, God? M4 A1S Golden Koi Float 0.43 Tá na mão também, ó Peguei, Saulão Pegou? Ah, lá aí, ó Bayoneta StatTrek Doppler Vamos inspecionar aqui Essa daqui é a do Davi Que abriu 4 caixas Saulo 1.50 4 caixas Veio a M9 Agora ele tem 2 M9 Vamos inspecionar no jogo Vamos ver É muito linda, pô É muito linda Phase 3 Ó, Float bom 0.01 Que maravilha Acesse Goal.net Cupom Sonho Chama no Profit 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 Chama no Profit